Olá telespectadores, bem-vindo novamente a maíra programa Jornal Semanário. Onde assiste a informação importante com a Bá, Primeiro-Ministro, Suzeira Hálo Investiga São Cleã, Bá Membro, Governo, NB Interven, Serviço, Autoridade e Segurança Nian, Namos Líder Nacional, Kerala Xanana Gusmão, Russo Cidadão Roto Atuparticipa e Recensos População. Tu irmã e Itacompanha Ramutuk. Primeiro-Ministro, Suzeira Hálo Investiga São Cleã, Bá Membro, Governo, NB Interven, Serviço, Autoridade e Segurança Nian. Primeiro-Ministro, Tauru Matanruak informa a questão de relação ao Membro, Governo, Nengruá, Russo Partido Conto, NB Tenta, Ato Interven, Bá Serviço, Autoridade e Segurança Nian, Fundalês Né e Aeroporto Internacional Nicoló Labato, Bá Membro, Partido Conto, Nenguá, Atulori, Osan Kess, Rihun Atos Ida, Tolunulo, Barailiur. Mas que no Nesse, o Governo já foi no encontro se festado quinta semana na firma, nem a parte na fato em depósito, a confiança para o governante Hirakné, também o processo de investigação se lão. Deixa as investigações correm, isso é o que eu posso dizer. Eu prefiro que as investigações corram, com certeza. Mantenho confiança, aliás, há um princípio, presunção de inocência. Enquanto relação à informação, nevema que a espalha público, ligado à demissão, agente-sefe-investigador Gastão Piedade, Rússine Acnar, ministro interior interino, no atual primeiro-ministro, Taro Matarua Cateten, se dá o que reconhecimento quando o assunto refere. Enquanto a resolução do Governo, Tinen Ringrua-se, artigo-a, se dá um ato, Loura Osan, o montante Lirio Sanulo, sai Rússia Aeroporto, com a fronteira Syrah. Banjira Lirio Sanulo tem que reta a declaração, que é o alfândega que é o motivo que é o referência. Adereto Semenis, bem-vindo Semenis, Jemen. Ministro Justiça promete semanane, seis sobo lutu e a Rai Estadu, nebeu culpa, que é a comunidade Balung e a área Marconi. Mas que é o que a Loura Nuluresin, ida fulano setembro, advogado privado, Hamutu Kho Fatima Al-Katiri, declara Rai Refere, nain que é a família Al-Katiri. Uma vez Ministro de Justiça, Tiago Amaral, base jornalista quinta semana, declara, e a semana, Ministro de Justiça, o equipa se sobo lutu, nebeu comandade Ralo, Rai Estadu e a área Taseibun, Marconiñan, tambatou agora, ocupante Rai Né, se dá o conselho apresenta documento rússia, o desaifacto na Embarai Refere. Rai Morconiñan foi prazo de dez dias. Dez dias de pescadona, roto, passou. Trinta dias, notificações de direção terras. Dez dias, o despacho ministro, anula o despacho anterior, não é despacho ministro, botleu, tamba, e a base legal, bem forte. Tu iru, não é o embargo. Tu iru, não é o Ministro de Justiça, e a competência, belar o embargo, mas a cara que está, a turu aplica lei, implementa lei, o Toto tem que aprender lei, não é o tempo, o prazo, então, o rei estado, é a lei privada do inha. Santos, temos o dominio rodoviário do inha. Também, se nós, 30 metros, 50 metros, o setor do interno. Depois, o domínio privado do inha. O ministro, o direcção, a reglação, auditoria. Nós, muitos pontos, participantes ao invés do trabalho, para o trabalho, para o trabalho. O Parlamento Nacional aprova o pedido de consentimento do Presidente da República, José Ramo Zorta, da Cambosa, Suíça, no Portugal. O Parlamento Nacional aprova o pedido de consentimento do Presidente da República, que autoriza a ser fechado a atual visita a trabalho para a Cambosa, Zenebra, Suíça, no Lisboa e Portugal. O pedido refere o Parlamento aprova o voto de unanimidade a favor do RATNULO Ressinvalo contra zero na abstenção zero, mas o deputado vale a marca presença e a plenária refere. Durante a visita a Estado de Lisboa a Portugal, a ser fechado se participa em evento Web Summit, Tina Rimuruá, RONOLO Ressinruá. E o pedido de solicitação do consentimento do Maitolu, ida para a Cambódia, dia 16 até 23 de outubro, visita do Estado, ida a selo, visita de trabalho e visita oficial, visita de trabalho para a Zenebra e Suíça, 28 a 29 de outubro, e dia 30 de outubro, visita do Estado a Portugal, a participação Web Summit 2022 em Lisboa, dia 1 a 4 de novembro, Tina Nelto. Projeto resolução nº 106 para a 5ª, 5ª, passa. O Parlamento Nacional for no consentimento da visita do Presidente da República de Nian para o Reino do Camboja. O projeto de resolução nº 107 para a 5ª, aprovado. O Parlamento Nacional for no consentimento da viagem do Presidente da República de Nian para a Zenebra, Suíça ou Portugal. Pedido o consentimento do Presidente da República de Nian José Ramizorta se hale visita ao Estado para a Cambódia e a lorra no resenito, to lorra no resenito, fula em outubro, visita de trabalho para a Zenebra, Suíça, e a lorra no resenito, fula em outubro, no e a lorra no resenito, fula em outubro, se halemos visita ao Estado a Portugal. Antes do Parlamento Nacional aprova ou de autoriza o seu Estado, José Ramizorta se hale visita à Indonésia, Austrália, Nova Iorque. Feliz Itas Borges, Jaime dos Santos, Gémen. Presidente, Comissão B considera a cidadão que impede a serviço à autoridade pública no crime. Relacionado à intervenção, o se conselheiro Máximo Partido Junto, José dos Santos Nemori Bukar, o membro-governo na rua, nebetenta, intervém em Serviço Nacional de Investigação, e a Aeroporto Internacional Nicolai Lobato, o de Rússia Polícia e Migração, a tofofila Ossan nebeprende. Presidente, Comissão B, José Agostino Sequeira Somocha, considera Barreira cidadão nebetenta e impede a serviço à autoridade de segurança niã e a terreno, no nem uso à Serviço Nacional de Investigação, ou Polícia Científica e Investigação Criminal, a to continua a rala a investigação. A cidadão que aconteceu no aeroporto não é um crime organizado. É uma interpretação, mas como a gente considera esse crime organizado. O crime idea de volta junta, na política que se vê branqueamento do capital, ou crime idea de fraude fiscal. É uma ideia de césar-se imposto de síria-garradação, estabilidade do Estado de Minas, o hubo de governo. O membro Naintolo, o governo Naintolo, não tem crime kataquínio. Não tem crime idea de de uma obstrução, 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 obstrução com o impedimento da autoridade a atuar, a obstrução do serviço da autoridade, não é o artigo do Código Penal, artigo 143. Liga a intervenção com o seu conselheiro Naimori ou membro-governo Naírua, no Serviço Nacional de Inteligência, o jornalista será atento a confirmar a questão do diretor SNI no agente de polícia, Gastão Pedade, mas ela corre o comentário. Felicitas, Borges, Jaime dos Santos, GMN. Líder nacional, Kairala Sanana Guzmão, russo cidadão roto, participa em assensos população. Líder nacional, Kairala Sanana Guzmão, ato ali em Irak, e na residência Bidau-Lecidera Dili, a foi imprensa requisito censos população. Sanana encorazou cidadão na família roto, ato participa em assensos população, tamba importante teve. Rússua, timor ou antômalo, família roto, ato participa em assensos população, na linha, tamba importante teve. Rússua, ato ali em assensos população, sai, torna bem, sai, aumenta, torna bem, feito hira, mana hira, idê daquina idade, uma coisa até hoje, sucede que o governo determinou, a declaração aparecer, uma cãe, então, vocês não têm que ter, uma cãe. Quando não temos uma cãe, lá ou em frente, o quê? Nós sabemos que ela tem uma, tenho conta de que ela tem uma, Não se reforçam para Portugal, para Inglaterra, para Cabenona, para Máteca, não sei. Não é para isso. 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 Mas quando nós falamos.. se o nós também fazemos.. não é para ti. Não é para todos os partes. Nós fazemos início ao mundo e não era para vocês. Isso fazemos nossa importância. Se nós falamos, não vámos para nós. Não somos três e não é para nós. Não somos três. Não somos três... Não somos três. Mas isso é muito importante, porque a gente tem que ter uma grande 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 vida, a gente tem que ter uma grande grande vida, uma grande grande vida. Presidente do Parlamento Nacional Russo, Conselheiro Máximo Partido Conto, com o membro do governo Naintolu, ato a cruz da lei, no labele, haka-tliu lei. Relaciono ao vídeo do desentendimento entre a gente e a polícia, Gastão Piedade, Russo Serviço Nacional Inteligência, no Conselheiro Máximo Partido Conto, José dos Santos Naimori Bucar, Vice-Ministro de Justiça, José Edmundo Caetano, no Vice-Ministro Interior, António Armindo, nebe Viral e a Rede Social, Conabá, Neymori, Hamuto, Covice, Neyrua, Russo Filafali, Ossar, Nihon, Atosida, Resi, nebe Autoridade de Migração, Prende e Aeroporto Internacional, Nicolau Lobato, Foynala Esney. Nude, Presidente do Parlamento Nacional, Russo Conselheiro Máximo Partido Conto, o membro do governo Neyrua, ato a turba lei, no labele, haka-tliu lei, o impede serviço, autoridade seguran saniang. O Estado é o direito de alcançar a lei, a lei assegura o rosto, a IDNB, saindo de uma bela rada, saindo de uma bela rada. Se ultrapassa a lei, claro, assorou a lei, assorou o Estado. O Estado é o processo de averiguação, informação, se no caso de índices de crime, autoridades judiciais, o Ministério Público, intervém. O Estado é o direito de alcançar a lei, a lei se está a lei, saindo de uma bela rada. O Estado é o direito de alcançar a lei, a lei se está a lei, saindo de uma bela rada. A lei se está a lei, a lei se está a lei. A lei se está a lei. O Estado é o direito de alcançar a lei, a lei se está a lei, saindo de uma bela rada. A lei se está a lei, a lei se está a lei, saindo de uma bela rada. Também estamos fazendo intervenção direita. Ao governador, os líderes politistas William & J soitar adversarial nos temas internacionais. Porto attentionório e uma bela rada, e o que eu fiz vocês'madelos, é o direito de alcançar a lei intervésão. Há intervenção, e eu senti que o governo tem que ser um direito, eu disse que o governo tem que ser um direito, os princípios para o governo. E claro, o governo disse que o governo é um serviço, se você entrega o serviço judicial, então o governo concorda, o governo tem que ser um recurso. Então o governo disse que o governo tem que ser um direito, que vai ser um serviço de investigação, que é o momento que não vai. O governo disse que o governo tem que ser um serviço firme, que tem que cumprir a lei, então parabéns, mas o povo tem que ser um direito, mas o povo tem que ser um direito. Intervenção direita do vice-ministro da Justiça José Edmundo Caetano, no vice-ministro do Interior António Armindo Bacazo Ossan, que o governo tem que ser um direito ao senhor srugado pelo Código Penal. Em concreto, eu penso que o governo tem o impedimento direito ao serviço de investigação, mas tem que ser um direito ao artigo, sob o artigo e-abas, do Código Penal, mas o governo tem que ser um crime favorecimento de pessoas. O crime é que a lei de Código Penal é o título dos crimes contra a realização de justiça. Então, não estávamos contra a justiça, mas estávamos. Intervêm. Intervêm, nós estamos. Intervêm, então. Estávamos marcar a presença, estávamos no título de membro do governo. Antes, na equipa, a Autoridade de Segurança apreende a Ossan o montante a Rihun Atucida Tolo Nulu, que é membro do Partido Kuntuna em Rua, tenta lorizar o aeroporto internacional Nicolau Lobato Komorodili, atubar a Indonésia. A equipa conjunta apreende a Ossan refere baseada na Lei nº 5 para a Rihun Rua São Leicentolo, artigo 10º, que é colhe a Conabá, abrancamento capital, no atividade de terrorismo. João Carlos, marido da Costa, ZMN. Conabá, governante Kuntuna em Rua, Haruka Kartaba Penitelli, atudemite Gastão Roussinia Serviço, Vice-Ministro de Justiça, Dumba, Vice-Ministro Interior. Vice-Ministro de Justiça, José Edmundo Caetano Hateten, Conabá, carta para o Comissário Penitelli, atudemite Diretor de Serviço Nacional da Inteligência, Gastão Piedade, Roussinia Serviço, Roussinia Serviço, Suba Ministério Interior. ni no profeta competencia, ni dentro de la competência interior se houvre com competência. Premier ministro de Prometeão. Ushuba interior, blog em cabinet de Premier Ministro. Ushuba no cracked. Ushuba no Momo. De michamba, com você? He disponido competência no cabinet de Premier Ministro, não é خ verlierado com competência. O Ministério do Interior é a competência do Ministério da Justiça. O Ministério do Interior é a competência do Ministério da Justiça. O Ministério do Interior é a competência do Ministério da Justiça. O Ministério do Interior é a competência do Ministério da Justiça. O Ministério do Interior é a competência do Ministério da Justiça. O Ministério do Interior é a competência do Ministério da Justiça. O Ministério do Interior é a competência do Ministério da Justiça. O Ministério do Interior é a competência do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça. O Ministério do Interior é a competência do Ministério do Senhor. O Ministério do Interior é a competência do Ministério do Ministério da Justiça. Mas a gente não vai ficar em entrevista. Mas o que acontece? A razão do Roma tem que sair. A razão do Roma tem que sair. A razão do Roma tem que sair ao lutar. Mas o que você está aqui? O que é o Rai? Quando o Roma tem que sair ao lutar... O Sire tem que ir para ele para ele. Você irá para o artigo PCNB 623, não 624. O Sire vai se dar ao princípio da lei. A gente tem que fazer o que é, mas não é o que é. Até o presidente Jairamuzorta, a sociedade civil, presidente da República, se está de estado de Jairamuzorta, decide se a liderança de órgão soberano da Ruluc promove o diálogo com a entidade rotum. A gente tem que fazer o diálogo com a comunidade de círculo. Eles são os veteranos, a sociedade civil, a comunidade de geral. Não é um diálogo que o presidente realizou. Não é um diálogo com a comunidade, sociedade civil, veterano e outros. Agora, se não for, não é o caso do tribunal. Nós temos, mas 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 nós temos dificuldades de rumah, então é o presidente. Antes de nós, o Unismo Ativista para o RDTL, Hala Oção Pacífico, que é o autoridade judicial do Tribunal de Recursos e Hala Fiscalização, mas nós temos, mas nós temos, então, uma decisão que nós temos, seja qual a verdadeira realidade. Então, nós temos que, antes, o Tribunal Distrital da ONAM na mão, com o Manuel Guzmão e se aposentando para o Zulu, foi uma desigualdade, por exemplo, se nós temos agora. Mas nós temos que ter feito um certificado colonial. Pois é que o senhor vai falar sobre o Estado do Mano na mão, e o senhor sempre está grinando a nos hantar, em Barraí, nebel localiza e emite laran aldeia São José, Delta 4, Comorão. Adereto Ximenes, bem-vinda Ximenes. Tia-men. Alfandega desconfia a rede de balun serviço aeroporto onde facilita membro conto balun loriosan rihum atos ida tolunulo Barraí Lior. Comissário Autoridade Adoaneiro Alfandega José António Fátima Abílio Hateten em relação ao caso de osan rihum atos ida tolunulo onde prende o autoridade de segurança e aeroporto internacional Nicolai Lobato nomos osan rihum tolunulo onde consegue loriosai Alfandega desconfia a rede de balun serviço aeroporto onde facilita loriosan nesaim. Não tem que declarar, não tem que declarar que loriosan R$10,000 é maior, o objetivo é maior. Seu instituto de insinção rihum atos ida para o loriosai se ordenou o união particular, ok, beleza, o união direita o o oanesea peningusaha aí, né, beleza, o que loriosai. Mas se lorios, né, itu tem que arrelai. Tenga arrelai investiga-se, mas quando loriosai botliu, né, né, tem que, ya, autoriza-se a um banco central. Mas bem, quando o Niatutama indonesia, Irenavani tem que arrela preencher que a gente tem declaração, quando o dia da preencher, a indonesia mostra-se lá detecta e também desconfia, né, cansa. Então, o maracos iram na rede e na batalha, né, se hirga bem, hira quando torna o aeroporto no Rarai, e é uma ruma, mas facilita isso aí, né. Presidente da Agência Nacional de Aviação Timor-Leste, Empresa Pública, José Trindade, da Cruz Pinto, rejeita a declaração, rússi comissário, autoridade, adunir alfândega. Relaciona o montante ou sanguídea de 30 mil, né, que consegue liu duni, sim, né, tu ir, conhecimento, a unia-stafsira e a aviação securití, entende que é uma ida, e é direito, pelo lor, o máximo, 10 mil. Portanto, se ela não entou, quer dizer que é uma ida, para pelo lor, cada uma ida, 10 mil, pelo lor, e é direito, 30 mil. E, na verdade, lá, e é uma ida, a Anatel, a alfacilitação, a Anatel, a gilicexia, e, na verdade, não tem passageiros, passageiros públicos, não tem que, quando liu, ou não, se parte pública, não tem que, não tem que, estar tudo honesto. A absegue, no serviço, o alfacilitação, é uma garante, passageiros, não tem que sair, e, na verdade, a gente, que é uma ameaça, uma ameaça, a aviação, a vida, uma ameaça, a passageiros, a vida, durante, se ela não se faz, sair, toda a destinação. Não tem a intenção, a facilitação, o alfacilitação, o alfacilitação, o grupo, o alfacilitação, não tem a luz. José Trindade, da Cruz Pinto, a Tutã, quando a bom motivo, o cenário, o tolnulo, comprova, o único requisito, uma bem montante, o cenário, a torcida, o tolnulo, lá e a carta, comprova, o banco central, Timor-Leste. Zé Men, se dá o que, tem a confirmação, o governador, o banco central, Timor-Leste, também, se arragar o serviço, e o estrangeiro. João Carlos, marido da Costa, Zé Men. Sociedade Civil, que se encargo, nesse agente, e o investigador, com o Serviço Nacional, Inteligência. O coordenador, rede defensor de direitos humanos, Inocencio Xavier Hateten, bem, o comando geral, de mitigas, estão piedade, significa, o governo, e a seriedade, a combater, no la haloteir, constituição, erdete ele. Tamba, vice-ministro, na entolo, usa poder, que impede, processo de justiça, quando, a baixa, no reino, atos, idato, no nulo, deve cometer, o seu membro, contra o na entolo. O governo, idane, la ajuda, combater, la haloteir, constituição, e la, la, constituição, no mos, itania lei, brancamentos, capitais, brancamentos, capitais, financiamento, terrorismo. E, ainda bem, ele tem, compromisso, para combater, crime, organizado, Sira, mas, atitude, ministério, Sira, ele, o vice-ministro, na rua, não, usa, na capacidade, no poder, rode, a pressão, na pressão, para, na gente, estado, de, na Bema, todo ponto de vista, todo ponto de vista, atudo, cata, senhor, gastão, na, ponto, posto de vista, nas agentes, mas, na capacidade, nas generais. Então, tem que, saí, sapéu, gastão, na equipa, a tudo, ser na dedicação, ser na fialdade, ser na lealdade, para o estado, lá, o estado, nação, morre, a lei, e, lei, mas, prevalece, e, com a supermação da lei, e, com o estado de direito, o estado, baseado na lei, o estado, baseado, para o momento, e, com a cara, a massa, para o estado, 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 estamos, o estado, não, organização, o premanismo, e, acusta, no estado, prevalece, baseado na lei, se, há violação, e, se, há destruição, para o estado, não, ainda, se, o presidente, da lei, se, enfraqueça, vai, então, instituição, o estado, se, ali, o agente, se, sobre, prevenção, combate, corrupção, se, corrupção, não, há crime, ser, selo, se, lá, rodea. Se, tu, lei, se, tem, que, tem, prisão, se, tem, que, tem, tem, prisão, também, ser, contra a lei, se, ralo, usa, poder, transferência. E tem, no código penal, no código penal, que, quando, nós, quando, cede, uma coisa, mil, nada, nem, impõe regra, será, processo de investigação, lei, não, é, tomada, será, a gente, está, o ministério público, tem, que, o primeiro ministro, imediato, tem, a suspensão, que, exonera, será, para, depois, dar, processo de investigação, inclui, será, no conselheiro, Bonaimúri. La, demite, será, o vice-ministro de justiça, senhor, Edmundo, doutor Edmundo, no, doutor Armindo, demite, será, primeiro, ele, foi, a carta de demissão, tem, que, halva, ne, an, ser, la, serve, aí, se, ação, ação legal, ou de protege, a gente, está, devem, acar, que, serviço, laran, barra, ne, e, se, lá, se, está, de, de, le, está, amecamento capital, no terrorismo, reta, impedimento, o vice-ministro interior, vice-ministro de justiça, vice-ministro de obras públicas, no nosso conselheiro máximo, na imore bucar. Antes, não émos, comissário-autoridade aduaneiro, alfandega, José António Fátima Abílio, desconfia a agência nacional aviação timor-leste, EP, mas facilita membro balão, o seu partido contou, a tulore, sai, ouçam, o montante bot, barai, liur, Lamberto da Silva, GEMEN. Zeração Fon, 12 de novembro, considera, conselheiro máximo partido contou, fotenian, as liu, estado. Zeração Fon, hússi, zaventúdi, loríko, as uainciera, atolhi, hirakne, ligado ao vídeo, nebe, virali, a social media, uainhira, estrutura, partido contou, halo intervenção, processo de justiça, conaba, o sangue, nebe, autoridade de segurança, prende, e aeroporto internacional, Nicola Lobato. Hanessa, sociedade civil, lida, ato, discorda total no protesto, macaz, ba, haloc, nebe, líder máximo partido contou, halo. Ame considera, ha, haloc, nebe, desrespeito, ba, constituição, no leis, mag vigor, e a nação, eretel, idane. Senhor, naimoribukar, halo, estado, dané, hanessa, nye, sasã, privado, no halo, tuir, nevontari, hodi, desvalorize, tia leis, mag vigor, e a nação, democrático, idane. Ame considera, e a estado, direto, democrático, mecanismo, controlo, ne precisa, forte, pode, halo, controla, actos, iran, hanessa, ne, tam, se, wainira, italak, un mecanismo, de, control, amag, ia, oras, nedunik, itake, siras, itali, ba, estado, direne, nye, kakoro, tamba, desvontari, e, denian. Husu, ato, senhor, nevori, foclarificação, ba, publico, con a barrazao fundamental, tamba, sam, ma, kinh, halua, san, un, ne, hodi, telefone, banai, primeiro, ministro, basunto, irane. Husu, mos, ba, senyor, nevori, nye, recurso, humano, sir, lebe, e a capacidade intelectual, e a partir do laran, hodi, vele, foc, explica, o ministro público, ato, acelera, ro, difo, sai, processo, quando, a caso, refere, to, nevori, husu, mas, membro, o governo, nevori, ma, cal, intervenção, ba, caso, nevori, aguardadão, sai, consumo, público, halo, favor, tau, tabo, chernan, nye, nye, nevori, nye, 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 zera, Renetil considera la irrazão com mano peniteli, demite Gastão Piedade, Roussinia Cargo, no dar investigador Serviço Inteligência Nacional. Organização Resistência Renetil considera serviço nevori investido ao Serviço Nacional de Inteligência Gastão Piedade, halo, baseia, balei, no Ordem Estadunian, tang, nye, la irrazão, ba, comando geral peniteli, atudemite Gastão Piedade, Roussinia Cargo, baseia, ba, exigência, o seu membro, governo, balun, ligado ao caso, tentativa, lori, osa, no montante, bot, baraili, ur, li, rússia, aeroporto, presidente Nicolau Lobato. A instituição unida, ou autoridade, tem que respeitar o processo legal, nye, aplica para o caso, idemite. Quando o rússia, o seu aeroporto, nye, la cumpre o procedimento, nye, salationa. Então, é uma mesma que atua, né, e a posição lós. Renetil, nye, posição, lé irrazão, nida, atu forte medidas, a soro, agente de polícia, ou, agente de investigação criminal rúma, nye, bêma, calha ele serviço, nye, lé irrazão. Tua lei, respeita a instituição, estar nye, direta, nye, competência, e lá, torne a corredor de função. Sei, dama, sai, fundamento, para o comando geral de miti. Fundamento, né, saída, justifica, catac, demissão, né, legal. Mas tem que, ia, fundamento, ida, legalmente, atete catac, irrazão. Sei, lá, irrazão, la bela. Quarta semana, né, investigador Gastão Piedade, a sorumal, o comissário Penitelli, e a comandos de Alcaico Lidilin, relaciona, a informação, ne, be, espalha, e a público catac, vice-ministro do interior, António Armindo, foi pressão, para o comissário Penitelli, ato de miti Gastão Piedade, o Serviço Nacional Inteligência. Mas que, né, ministro interior, no primeiro-ministro, Tarumatan Rua, cateten, la, iha, conhecimento, ida, ato de miti Gastão Piedade, o sininho cargo. A Autoridade de Segurança e a Lourão Hátfulo, notou por o Tínane, preen de ao São João Montante, região Atos Ida, Ressin, e Aeroporto Internacional Nicoló Lobato, com a rodilha, baseada na Lei nº 5, para a regrada sanul recintolo, artigo sanulu, com ababrancamento capital, no atividade terrorismo. Abram Amaral, aniceto leite, GEMEN. Desconfie o funcionário contratado balão, sai beneficiário, sobre uma que bit like. Deputada bancada, Sr. Terliu, se a audiência pública, o ministro da Administração Estatal, e o meu foco no Parlamento Nacional, sexta semana, o seu PNDES, e o autoridade local, ato identifica de dia, que o Moloch oferece uma bit like, também desconfia, e o funcionário estadual, beneficia o programa referente, enquanto o povo vulnerável, barraque, sem morrer, e a condição, não é bem-la digno. O KL sai problema, barrao, seu ministro. Ia dilideit, funcionário contratado não nos faz com o KL, mas o KL tem que a gente é uma que bit like. E ligação, distribuição de zinco, o seu ministro, sempre controle, como o senhor. Nunemos deputada PLP, Maria Angelina Sarmento, não te perguntou, implementação uma que bit like, na imparsialidade, não ia manipulação, salva lista, husita, autoridade local, SIRAM. Hoje em dia, a execução é uma bit like regular, desafio é uma bit like classe. Quando é uma bit like regular, nós temos informação para a comunidade, quando é uma implementação de uma bit like regular. A imparcialidade que se parte da autoridade local, se submete o requisito, se realiza esse encontro, se realiza essa decisão com a família, se ser mais vulnerável, se retorna o direito de uma bit like. Mas a lista de distribuição que se posta completamente diferente, é que a comunidade, seja a chefe de aldeia ou a autoridade local seja rala. E nós temos uma coisa favorita para o processo. E não acontece, tem informação de Amirrona, de Laga, de Cova Lima. Não é isso, nós temos uma intervenção para a questão, não é? Nós temos uma bit like, mas nós temos uma bit like, mas nós temos uma bit like, mas nós temos uma bit like, funcionários contratados, funcionários públicos, sem acesso para a uma bit like. Como é que é possível? Então, eu vou dizer, não é? Não é o controle para todos os sucos e as aldeias, não é? Não é isso, não é? A questão é, diretora, secretariado técnico, PNDES, receita funcionário público ou contratado rumo, sem beneficiário para uma bit like, tanto que não tem nada. Então, a Rússia diz que nós temos uma bit like, e nós, PNDES, na fato de continuar o controle do Bahia, e a implementação, que é que o funcionário público, nós contratamos um benefício de atividade. Claro que a atividade se implementa, mas depois, tem uma oportunidade para beneficiar, se nós temos uma bit like, então, nós temos uma bit like, que nós temos uma bit like, que nós temos uma bit like, mas certeza que a implementação tem, que nós temos uma bit like, porque nós temos uma bit like, eu não consigo fazer o controle desse trabalho. Ele.. H Há muito criam ida atos ralho, o montante osan, Há muito toco grão nulo resim lima. No Ihetinane, se construí um admito-lake Há muito criam hat, inclui reabitação seres suco na construção moro-escolang. Um admito-lake nebe governo hari composto tipo rua, onde é medida metro hat nulo singhualu quadrado, e a quarto tolo, sala visita no dapur, onde é custo osan dolar americano rinsanulo resim hito. No tipo selo, onde é medida metro tolo nulo singhito quadrado, nebe composto quarto rua, sala visita ida no dapur, onde é custo osan dolar americano rinsanulo resim lima. Agustin da Costa, Zé M. dos Santos, GEMEN. Itabocira acompanha e tem uma informação importante hoje em semana. Há muito com a equipa e serviço para a produção e o programa. Deseja bom domingo para Itabocira. Adeus! 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 Adeus!